Nunca tive medo dos comunistas, sou contra o comunismo. E se amanhã o Partido Comunista pretender, dentro da lei, defender as suas ideias, não sou contra que ele possa defender as suas ideias. Eu prefiro um Partido Comunista defendendo suas ideias dentro da lei, do que um Partido Comunista fora da lei, conspirando contra a lei. É evidente, isso existe em toda parte do mundo. Por que que o Brasil, com quase 90 milhões de habitantes, há de viver como se fosse menor de idade mental. E uma, como se fosse uma menina amedrontada, apavorada com o comunismo. Quem tem medo do comunismo deve trabalhar pela democracia, e não substituir a democracia por uma ditadura.